Estamos de volta com mais um episódio da série Corrida 360, Performance, Saúde, Nutrição e Longevidade. No episódio de hoje, o Andrei bateu um papo sobre esporte e saúde com a Deise Mota, do Ciência do Exercício. A Deise é mestre em Educação Física e doutora em Fisiologia. Confere aí como é que foi. A série Corrida 360 é um oferecimento do Clube Corrida Perfeita. Para saber mais, é só procurar por Corrida Perfeita na loja de aplicativos do seu celular e baixar gratuitamente. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Andrei Ascar, do Corrida Perfeita. Hoje, episódio número 1 do Corrida 360, Performance, Saúde, Nutrição e Longevidade. Estamos aqui nesse projeto para elucidar várias questões sobre o mundo da corrida e, principalmente, da saúde. É muito comum a gente escutar por aí que a corrida faz muito bom para a saúde, mas em outros lugares a gente também escuta que a corrida faz mal. Então, por isso, hoje temos aqui uma grande convidada nossa, a doutora Deise Mota, do Ciência do Exercício, que vai aqui explicar para a gente, trocar uma ideia para a gente como a adoção de hábitos saudáveis e a prática regular de corrida pode influenciar na melhora da qualidade de vida. E agora, eu dou a palavra à Deise. Olá, Deise, seja muito bem-vinda. Como você está? Tudo ótimo, Andrei. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de vocês para participar desse podcast, estrear aí o podcast de vocês, falando sobre um dos atuntos que eu mais amo, que é justamente os benefícios aí do exercício físico, da atividade física regular para a nossa saúde. Exato, e quando a gente fala de saúde e exercício físico, né, Deise, é muito interessante a gente trazer para a galera que é algo muito amplo. Tanto a gente, primeiro, caracterizar o que é o exercício físico e, de forma geral, também, o que é a saúde. Porque, volta e meia, tem alguém botando um carimbo de que isso é exercício físico, aquilo não é exercício físico, isso faz bem para a saúde, aquilo não faz bem para a saúde. Eu acho que é muito sobre isso que vai pautar a nossa conversa aqui de hoje. Então, para a gente já começar bem, pelo que você vê nos estudos e tudo mais, onde é que a gente qualifica o que é exercício físico? Bom, o exercício físico, ele seria um tipo de atividade física, né, onde a gente tem uma estrutura mais organizada, né? A gente vê isso muito nos treinamentos de corrida. Então, a gente tem treinos variados, a gente tem treinos mais de velocidade, treinos mais de volume, né, de distância. E a gente tem isso em outros tipos de exercícios, de esporte. Atividade física seria uma atividade que não é programada, não é planejada como exercício físico. E aí, a gente pode perguntar, poxa, mas fazer só atividade física já não é bom para a saúde? Fazer atividade física é bom para a saúde. Mas o exercício físico, ele, como eu expliquei aí para vocês, a gente tem vários fundamentos dentro do treinamento esportivo que vai fazer com que o exercício físico, principalmente no tempo de lazer... Então, Andrei, tem muita gente que trabalha fazendo esforço físico e fala, Andrei, eu já faço, eu já caminho no trabalho. Isso já não é suficiente? E não, a gente tem os domínios também de atividade física. A gente tem o domínio do lazer, que é o principal. E hoje, inclusive, a gente está tendo estudos e evidências de que o principal é fazer no lazer, que é esse exercício físico orientado por um profissional, totalmente planejado. A gente tem o planejamento não só do estímulo do exercício, como do nosso descanso. Então, é importante todas essas variáveis, todas essas ferramentas para a gente adaptar nosso corpo para o lado positivo. Porque o que acontece com a pessoa que tem atividade no domínio do trabalho, por exemplo, faz um esforço físico enquanto trabalha, ela não tem nada disso controlado. Então, ela vai ter, às vezes, um esforço maior do que o que seria indicado para ela, para ela adaptar o corpo dela, tanto em termos de estresse fisiológico, então pode subir a pressão na hora do exercício, tanto no domínio do trabalho quanto no domínio do lazer. Mas no do lazer, a gente sobe essa pressão, por quê? Porque a gente está adaptando aquela resposta e aí, cronicamente, essa pressão vai diminuir. Já no do trabalho, não. A gente dá o estímulo, não dá descanso nenhum e é um dia seguido do outro e aquilo pode fazer a pessoa ficar hipertensa. Então, a gente tem estudos mostrando isso, que também é um benefício do exercício físico no lazer comparado a outras atividades físicas, outros tipos de esforço físico também. Isso que você falou é bem interessante, né, Deise? Que quando a gente para para pensar no final de semana, quando o pessoal quer relaxar, ou o pessoal quer relaxar no seu lazer fazendo nada, né? Ou até piorando, tomando álcool e fazendo nada, né? Comendo de forma exagerada e fazendo nada. Mas também a gente tem os nossos atletas recreacionais de final de semana, né? Seja um jogador de final de semana, que vai só jogar de forma não organizada essa preparação física ou até mesmo o próprio corredor de final de semana, né? E se ele vem de um estresse já da semana inteira e não programa essa atividade do final de semana, isso pode ser danoso. Como é que vem demonstrando a saúde? É melhor fazer isso? É melhor não fazer nada? Como é que a gente trabalha? Porque eu acho que algo interessante também é a gente não complicar muito a atividade física, o exercício físico. Porque o corpo precisa de movimento. Com certeza. Olha, o que a gente tem visto mais recentemente é que é melhor fazer uma vez por semana do que não fazer nada. Então, assim, é melhor você fazer pouco, pouca frequência, mas é melhor você distribuir mais nos dias do que fazer uma vez por semana. Então, a gente tem, tipo, vários degraus. Então, se você não faz nada, fazer uma vez por semana vai ser bom. Agora, se você já faz uma vez por semana, fazer duas, vai ser melhor. E se você faz duas vezes seguidas, você alternar e distribuir aí nos dias, fazer três, quatro vezes na semana vai ser melhor do que fazer duas vezes na semana. Então, para quem não está fazendo nada, às vezes, no começo do ano a gente tem muito isso, né? Essas promessas. Ah, esse ano eu vou começar a correr, vou correr a maratona, vou... Então, comece devagar. Porque, às vezes, a gente começa com uma meta muito inalcançável. E aí, isso faz a pessoa desistir, né, também. Eu vejo isso muito comum em algumas provas, Andrei, que você percebe que a pessoa não se preparou, ela quer correr, por exemplo. Eu quero correr a São Silvestre, quero correr a volta da Pampulha. Às vezes, você que já passou por muitas provas ali, você está no quilômetro quatro, você vê que está no início da prova, tem gente ali, ó, já hiperventilando, para falar que essa pessoa não vai conseguir terminar a prova correndo. Por quê? Porque ela não planejou, ela não se preparou, ela acha que é só sair correndo. É, acho que isso é muito interessante quando a gente faz as promessas, né, de final de ano, ou então no começo do ano. Porque, muitas vezes, as pessoas querem tudo de uma vez só. Como você bem falou, fazer uma atividade de uma vez a semana já é benéfica para o organismo, para quem está parado. E, muitas vezes, a pessoa está parada e já quer fazer cinco dias de atividade na semana de uma vez só, então sete dias a semana. E o pior, não de forma programada. Então, é um baque danado no organismo, onde que isso pode gerar ainda um problema maior, que são as nossas lesões, que aí, mesmo a pessoa querendo fazer atividade, ela ainda não se frustrou com a atividade porque não atingiu o seu objetivo, ela acaba se frustrando porque não pode mais fazer atividade. Então, a programação dessa atividade física se torna algo fundamental. E, nesse ponto, você acaba quebrando também um dos grandes paradigmas, né, um dos grandes problemas que falam, Ah, só tem uma vez para fazer, então não vou fazer. Então, faça. Se conseguiu alguma coisa, um tempinho, vamos fazer, né? Execute, execute alguma coisa. É melhor do que não fazer nada. E aí, outro ponto sobre a saúde, né? De forma ampla, que muitas vezes a gente também escuta que correr demais faz mal à saúde, ou então que exercício demais faz mal à saúde. E de que forma a ciência vê esse demais? O que seria o demais? Porque eu entendo que é muito individual, né? O que é demais para um, o que não é demais para outro. O quanto que um exercício, uma atividade, chega nesse limiar de que não faz bem à saúde da pessoa. Olha só, André, essa é uma discussão que gera uma grande polêmica. E aí vão ter pessoas que vão argumentar a favor do exercício com grande volume, grande intensidade, e outros que vão argumentar contra. Mas, de um modo geral, a gente vê que as recomendações mais atuais também mostram que, da mesma forma que fazer um pouquinho é melhor do que não fazer nada, mas que fazer mais vezes é melhor do que fazer um pouquinho, a intensidade também. Fazer leve é melhor do que não fazer nada, mas fazer mais moderada, intenso, é melhor do que fazer leve. E o que é esse leve, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar mas a corrida é sempre intensa. Não, a gente tem variações de velocidade dentro da corrida, a gente tem treinos intervalados, a gente tem diferentes formas de aumentar a intensidade, o volume da corrida, né? Aumentando a distância ali por semana. E isso vai ser ajustado para cada pessoa. Com certeza vai ter uma pessoa que corre, que se ela estiver correndo a 8 km por hora, aquilo é leve para ela. Aquilo não é uma intensidade moderada e intensa, né? Já para outras pessoas, talvez 8 km por hora já é uma intensidade mais alta, né? Que vai fazer, demandar um esforço físico maior, ela vai ter mais dificuldade. Às vezes ela vai ter até... Ela percebe que ela está com um fôlego ali ruim e isso vai melhorando à medida que você vai treinando. Então, essa intensidade, ela também muda. Então, a pessoa que começa a correr, para ela, 8 km por hora está muito intenso, se ela continuar correndo, daqui a um tempo, talvez aquela mesma velocidade vai ficando mais fácil. E com relação a esse volume e intensidade, né? Que são as duas principais formas da gente avaliar essa questão do exercício e o que falam muito da corrida, né? A gente tem estudos mostrando que fazer pouco é muito ruim, fazer muito é muito ruim e que tem uma curva ijota. Então, se você estiver aqui, se você está fazendo pouco, aumenta o risco de morrer. Se você estiver aqui, se você está fazendo moderada ali, reduz o risco de morrer e de ter doenças. Mas se você fizer demais, também pode aumentar. Só que tem estudos controversos, sabe, André? Então, depende. Depende se é uma pessoa que já é um atleta, que já treina há muitos anos. Você não vai começar, tipo, fazendo três horas de exercício por dia, sendo que você não fazia nada. Essa pessoa provavelmente começou fazendo uma hora, três horas por semana. Depois, às vezes, ela foi para um nível estadual, um nível nacional de competição e isso demandou. E ela é um atleta profissional. Então, a gente não consegue comparar as pessoas dentro desses parâmetros de intensidade e de volume, porque cada pessoa também pode responder de uma forma diferente. Por isso que é importante a gente ter uma orientação, porque cada pessoa vai ter um leve e um moderado e intenso só dela. Então, eu vejo muito o corredor comparando muito o peixe, sabe, André? Ah, meu peixe, fez a prova em quanto e tal. Quem não corre, fala... Ah, você correu a maratona de São Silvestre. Não sabe nem qual que é a distância. Ah, você ganhou medalha. A pessoa não tem aquela vivência da corrida. Mas quem já corre já fica nessa cobrança. E eu acho que a gente precisa ter mais... Pensar em comparar a gente com a gente. Como que eu estou melhorando e não comparar? Isso eu acho que é fundamental. Primeiro, essa periodização, essa organização das intensidades de cargas do treinamento para cada indivíduo. Muitas vezes, quem está iniciando na corrida, uma caminhada faz parte do treino de corrida justamente para baixar a intensidade daquela atividade e para você atingir o propósito. Muitas vezes é só um trabalho cardiovascular que você quer ter ali. Muito mais do que o trabalho biomecânico, da execução do movimento que você vai fazer. Então, cada treino também tem um propósito sobre o qual ele é aplicado ali. E esse ajuste de carga vai fazer com que o atleta, ou melhor, que o corredor, se sinta mais seguro e com certeza terá com mais segurança e saúde atingir os seus objetivos dentro da corrida. E esse outro ponto sobre comparar pace, para mim, é uma parada cada vez mais ridícula dentro do mundo do amador. porque dentro do mundo do amador está todo mundo que não está ali para ganhar dinheiro. Então, não importa se você chegou na frente ou não chegou na frente. Porque daqui a pouco, então, para comparar pace, vão ter que botar categorias, não só de idade, mas a gente vai ter que botar também categorias por peso, categorias por horas dormidas, categoria por número de filhos que você tem na família, categoria se tem um filho que acabou de nascer, um filho novo, vai ter a categoria se você trabalha 12 horas por dia, em pé ou sentado. Então, vai ter categoria para todo mundo, porque a gente sai de níveis diferentes. Então, é complexo você querer se equalizar com uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente com a sua. O único que a gente pode equalizar é justamente a idade. de uma pessoa, pô, alguém em algum dia já atingiu isso aqui, mas, pô, talvez eu atinja aquilo lá, mas isso é possível. Quantas horas por dia essa pessoa trabalhava? Essa pessoa tinha família, a vida era só para o esporte. Então, se você olha assim, pô, não, pai solteiro, pai solteiro não, né? Solteiro, nunca teve um filho, não tem um periquito para alimentar, é herdeiro. Então, tem mais possibilidades de atingir qualquer nível que ele quiser do que pessoas normais, como a grande maioria dos corredores. E as pessoas acabam gastando muita energia nesse tipo de comparação, ao invés de pensar onde é que eu estava um mês atrás e onde é que eu estou hoje? Onde é que eu quero levar esse meu corpíteo agora, essa minha saúde? A que nível eu consigo chegar, né? E ficar comparando essa evolução. E esse nível de comparação consigo mesmo é algo muito interessante que a gente tem que fazer, que são os nossos testes, né? As nossas avaliações. O que tem na ciência hoje sobre essas avaliações mais simples de serem feitas que são, digamos, plausíveis, fidedignas, para que a pessoa que está nos escutando hoje ela possa se comparar hoje, ela vai lá e faz um teste, seja um teste de esforço, qual for, para ver a evolução dela, até mesmo em níveis de saúde, né? Eu sei que tem essas questões que a gente está falando hoje de longevidade, o sentar e agachar, o sentar na cadeira e levantar é um bom parâmetro. Quais a gente pode trazer para o pessoal para se comparar? A gente tem muitos testes, testes até de caminhada, né? A gente tem teste de caminhada de seis minutos, a gente tem teste de corrida no próprio, na pista, né? Que a gente fala, que na verdade é na rua. E esses testes, muitas vezes, eles têm, inclusive, na fórmula para calcular o consumo de oxigênio, que é um dos parâmetros que a gente tem, né? Para avaliar esse condicionamento cardio-respiratório, a gente tem a idade, né? Que é o que você falou, André. E, às vezes, as pessoas mais velhas pensam assim, ah, já estou velho, eu não dou para isso, não, e tal. E, não, você dá para isso. É claro que, dependendo da idade que você tem, a sua resposta ao treinamento vai ser completamente diferente de quando você era mais jovem, né? E aí, a gente tem vários testes também, testes até de flexibilidade, testes de equilíbrio, né? Que também é uma coisa que está associada também à nossa saúde, de mobilidade e tudo mais. E eu acho que a gente precisa, realmente, infelizmente, né, André, só quando a gente fica mais velha que a gente vê a importância da saúde. Às vezes, no começo, a pessoa busca muito o exercício físico, de uma forma geral, para buscar um retorno mais estético. Mas a gente pode ter o retorno estético também, eu acho importante, porque trabalha a nossa saúde mental, a nossa autoestima, mas essa questão da saúde, eu acho que é fundamental e esses testes são extremamente importantes para a gente ver de onde a gente está saindo e para onde a gente está indo, como que a gente pode ajustar isso para a gente conseguir o nosso melhor, né? É, eu tenho um grande, um grande professor meu lá da Univerta, Federal de Brasília, que falava para mim que dinheiro vale mais, a independência vale mais do que dinheiro em calçada alta. Então, a gente vai ficando, pensando em ficar mais velho, não adianta a gente ter rios de dinheiro se você não tem independência nem para sentar e agachar de uma privada no banheiro, por exemplo. Você precisa de auxílio para fazer tudo na sua vida. E ter essa independência de locomoção é bem por esse lado que eu penso na minha saúde. E aí entra um componente que vem sendo falado cada vez mais, que é a força muscular, né? Que é a sustentação. Como que a ciência fala sobre o trabalho de força que a corrida aplica? Como que a gente vê hoje a força como também uma das... A ação muscular, né? Na contração para a melhora da nossa cognição e até mesmo da cognição hoje muito dito que é a força, o trabalho de força. Você fazer o seu músculo contrair, relaxar durante muito tempo. Como que isso afeta o nosso humor? A liberação hormonal que esse efeito contrátil muscular tem na nossa vida. O que você traz para a gente? Bom, primeiro a gente tem esses trabalhos de força mais específicos, mas lembrando que a corrida também fortalece nossos músculos. Porque quando a gente fala de força, a gente fica pensando só no cara lá, fortão, né? Com o músculo grande. Mas o exercício físico aeróbico, ele também fortalece o nosso músculo. Mas é claro que se a gente fizer um trabalho combinado, exercícios aeróbicos e o treinamento de força, que aqui no Brasil a gente fala muito de musculação, mas o termo em inglês é muito resistance training. Tem gente até que traduz muito errado que é treinamento contra resistência ou treinamento resistido. Eu particularmente não gosto do termo treinamento resistido porque lembra muito treinamento de resistência. E aí treinamento de resistência já é outra coisa porque é você fazer um treinamento que você consegue resistir muito tempo e não contra a resistência de um peso. Mas o que a gente tem visto, Andrei, é que os primeiros estudos que surgiram sobre os benefícios do exercício físico surgiram lá na década de 50, 60, mostrando que a atividade física laboral melhorava comparada a quem não fazia nada. Então é a mesma coisa do pouquinho lá, que fazer um pouquinho é melhor do que fazer nada e fazer muito é melhor do que fazer um pouquinho. Atividade laboral é melhor do que não fazer nada, mas fazer atividade no lazer é melhor do que a laboral. E essa laboral, não sei se você conhece esse estudo, é um estudo que foi feito em Londres, que eles compararam os cobradores que ficavam subindo e descendo escadas daqueles ônibus londrinos de dois andares com pessoas que ficavam o dia inteiro dirigindo os motoristas, que era uma atividade sedentária. E aí eles viram que o fato dessas pessoas subirem e descerem as escadas durante a atividade de trabalho, elas tinham menos angina, menos problemas do coração do que os motoristas. E eles fizeram a mesma coisa com os trabalhadores dos correios lá, do post office, compararam os caras que entregavam as cartas, que eles iam a pé, e com as telefonistas, que ficavam lá parados só tendendo telefone, que era uma atividade sedentária. E aí hoje a gente vê também do treino de força, voltando ao treino de força, que esses primeiros estudos foram com exercícios mais aeróbicos. E aí a gente não tinha muito estudo com treino de força, inclusive treino de força era contraindicado para mulheres gestantes, para idosos, a gente não podia fazer treino de força. E hoje a gente vê o contrário. Inclusive tem um estudo recente que saiu com grávidas e RIT, que é um treinamento de alta intensidade, que não era indicado para grávidas e foi o primeiro estudo que saiu no final do ano passado mostrando que atividade muito intensa não afetou o bebê nem a mãe, uma sessão aguda. Então, quem sabe isso daqui a um tempo vai até mudar diretrizes. E para o treino dos idosos também. A gente teve um posicionamento do colégio do American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, que é uma das associações mais respeitadas no mundo na área de... numa sociedade, na área cardiovascular, doenças cardiovasculares. E ele também publicou um posicionamento recente sobre a importância do treinamento do resistance training, que é o treinamento de força, para pessoas que têm doenças cardíacas. Então, imagina, antes você ia falar que alguém tinha um infarto que era para fazer treino de força. Então, hoje a gente tem uma diretriz recomendando isso. Muito legal isso, como é que os estudos evoluem, né? E como a própria prática na educação física vai mudando. Porque eu lembro, no começo, quando eu estava para entrar na educação física e tudo mais, todo idoso fazia o quê? Hidroginástica, não é mesmo? Aí depois foram vistos os estudos e são estudos que vão sendo elaborados que é necessário o impacto, é necessário a atração muscular até mesmo para a saúde do osso. Então, outra coisa que traz a saúde do osso, né, é a vitamina D, a vitamina do sol que penetra na nossa pele e que a gente necessita disso. E hoje a gente tem um conflito do sol com o corredor que aí a pele vai envelhecer. Então, a corrida envelhece o atleta ou não envelhece o atleta? O que os estudos dizem sobre isso? Olha, a gente tem um estudo bem interessante que saiu até, se não me engano, foi por corredores, eu posso até confirmar, mostrando, analisando as camadas ali da pele, né, porque quando a gente olha assim a pele, a gente pode ter, a gente não consegue analisar qual que é o nível de envelhecimento dessa pele, então tem como você tirar uma foto ali, em alta resolução para você conseguir enxergar, e não só isso, mas a gente, geralmente nesses estudos, eles tiram um pedacinho da pele e avalia lá alguns componentes que tem na pele que poderiam estar associados ao envelhecimento dessa pele, e a gente viu nesse estudo que o exercício físico regular, a corrida de um modo geral, melhora essa elasticidade da pele, a questão do colágeno, que a gente tem uma redução desse colágeno quando a gente envelhece, e o sol, é claro que tem um fator importante, porque o sol, ele produz, ele vai ativar essa cascata que a gente chama de radicais livres, que vai envelhecer a nossa pele, mas a gente tem fatores genéticos também, tem pessoas que podem não tomar sol, nunca ter corrido, e vão envelhecer, então, eu acho que o desejo de todo mundo é envelhecer, por mais que a nossa sociedade diga que a gente tem que ser eternamente jovem, o pessoal cheio de procedimento estético, mas todo mundo quer envelhecer, porque só não envelhece quem já está morto, quer dizer, até morto a gente envelhece, o cadáver vai se desfazendo lá no caixão, porém, então, esse que é o ponto que às vezes eu penso, pô, você está passando a sua vida, e mais do que se o sol vai prejudicar, se o impacto vai fazer, é como que você quer passar a sua vida, né, se o esporte, se a atividade te dá prazer, te deixa a mente mais tranquila, se você se sente mais completo, porque a corrida não é só essa questão solitária do efeito repetitivo, tem a comunidade de corredores, e como que isso influencia na nossa vida, nós somos seres sociais, e aí, já puxa o gancho da psicologia, né, na saúde, na longevidade, como que a gente estando em comunidade, né, não estando isolados, se você tem alguns estudos pra apresentar pra gente, que pessoas que fazem atividades em conjunto, tem uma saúde mental melhor do que as pessoas que estão solitárias e tudo mais, porque a corrida, querendo ou não, por mais que ela seja solitária, ela também é uma grande comunidade. Não, com certeza, a gente tem evidências de que atividades em grupo, elas são mais efetivas, principalmente com relação à saúde mental, aspectos cognitivos, e na pandemia, a gente viu muito isso, né, André, como as pessoas sofreram por não se socializar, né, encontrar com os amigos, a gente tem vários estudos mostrando isso, que as pessoas mais velhas, que não têm amigos, não têm amizade, não têm um ciclo social, elas sofrem mais em termos fisiológicos mesmo, não é nem só psicológicos, porque às vezes o psicológico também, o pessoal fala, ah, não, isso é psicológico como se não fosse importante, psicológico é muito importante, mas a gente já analisou isso em termos de marcadores ali, neuronais e tudo mais, e mostram que as pessoas que têm menos interação social, elas também têm um envelhecimento maior ali, uma aceleração desse processo do envelhecimento cerebral, digamos assim, e aí envolve vários aspectos, né, até de doenças neurodegenerativas e tudo mais. Então, o que eu vejo também, muito, André, é a pessoa falar assim, ah, mas quando você faz exercício, você faz tudo que é ruim, porque aumenta a sua pressão, aumenta a frequência cardíaca, você tem uma hipóxia ali aguda, né, que é uma redução do fluxo sanguíneo, porque vai tudo direcionado para os músculos, mas a longo prazo, esses efeitos agudos, você está treinando o seu corpo para envelhecer melhor, inclusive teve até um famoso aí que falou num vídeo que viralizou no Twitter que a gente tem um número de batimentos fixos, você já viu essa, André? Ah, já, isso é um negócio longo, né, está economizando batimento, né. Não, eu acredito nessa teoria de que a gente tem um prazo de validade e a gente vai utilizar esse prazo de validade ao máximo, ao mínimo, mas o que você quer fazer no meio desse caminho, né, desses batimentos, o que você quer fazer com esses seus batimentos? Porque quando você se emociona, seu coração sobe, você está gastando batimentos, qual é a emoção? Como assim? Não, mas eu vou manter o batimento que eu quero chegar até o máximo onde eu posso fazer o que eu quero fazer. E sim, eu tenho certeza que você vai complementar que ele não fez a conta de que o nosso batimento baixa com o exercício físico também. Exatamente. A gente tem esse efeito crônico do exercício que é a redução dessa frequência cardíaca de repouso, né, a respiração da frequência cardíaca é melhor. O nosso coração, quando a gente treina corrida, a gente tem uma capacidade de alterar o tamanho das câmaras que tem dentro do nosso coração, né. Então, vai caber mais sangue lá dentro e a gente tendo mais sangue lá dentro e o volume de sangue também é outra da parte que a corrida traz, a gente vai precisar bater menos vezes porque a gente tem mais sangue lá dentro então quando bate uma vez vai aquele monte de sangue para o corpo todo além disso o volume de sangue é maior e a pessoa sedentária vai ter que bater várias vezes então ela vai ao longo aí tendo esse vai gastando mais batimentos vai gastando mais batimentos com certeza. Meu Deus do céu como o pessoal quer economizar batimentos mas a longevidade é isso, né para que a gente quer ser longevo dentro da vida o que a gente quer utilizar com isso porque aí vai da questão da saúde que é um grande ponto que era aquela chave que eu queria te perguntar no exercício físico o que seria e o que seria saúde o que é ser saudável segundo o ponto da ciência porque eu sei que a saúde tem diversos aspectos A gente tem muito estudo avaliando saúde pelo ponto de vista da própria pessoa a auto percepção de saúde a gente pode ter uma pessoa que tem uma condição crônica como hipertensão diabetes que vai precisar talvez tomar um remédio o resto da vida mas que tem muito mais saúde de alguém que não toma remédio nenhum porque a gente às vezes quer quantificar a saúde pelo número de remédios ou pelo fato de você ter o diagnóstico de uma condição crônica isso não é muito utilizado hoje em dia porque essa auto percepção de saúde é muito mais importante e a corrida e o exercício físico de uma forma geral ele melhora muito essa nossa percepção de saúde antes até de melhorar qualquer aspecto visual no espelho ou até mesmo o peso ou melhorar o tempo porque a gente vê esse efeito ali quando a gente faz exercício quando a gente contrai o nosso músculo a gente libera milhares mas são milhares de substâncias volta e meia algum cientista quer pegar uma única uma única substância dessa e transformar em uma pílula mas eu já adianto que a gente não vai conseguir fazer isso porque pensa a gente tem efeito a gente tem um efeito no coração a gente tem um efeito no músculo a gente tem um efeito no cérebro a gente tem um efeito circulante então é impossível a gente conseguir fazer uma única substância é um conjunto de várias substâncias várias moléculas várias várias vias de finalização quando a gente está fazendo exercício então assim é muito importante a gente estar sempre ativo para a gente poder ativar essas moléculas e não acreditar que a gente vai conseguir tomar uma única pílula para ter todos esses efeitos do exercício porque haja pílula também por mais que a galera ainda está tomando um monte de pílula porque você tem que tomar uma pílula para aumentar a frequência cardíaca depois você tem que tomar outra pílula para diminuir a frequência cardíaca depois mais uma pílula para liberar um monte de endorfina dentro do organismo várias situações que o próprio exercício em si já realiza para a gente nessa evolução que a gente tem do nosso corpo do uso e o movimento e por falar em movimento e a gente estava falando de independência o quão forte está a questão dos exercícios de mobilidade em si porque a gente falou de muito exercício de contração muscular de execução cíclica mas essa questão de parar por algum momento no dia trabalhar o alongamento a sua flexibilidade a mobilidade articular o quanto que isso impacta também na saúde e na longevidade isso é essencial apesar de ser um tipo inclusive Andrei eu até comentei isso na coluna da CBN que a gente fez porque antes o que eles faziam é muito difícil você estudar o efeito do exercício porque quando você estuda o efeito de um remédio eu posso estar tomando um remédio que não tem o princípio ativo porque aquela quílula ali é igualzinha que tem e não tem o exercício não o exercício eu sei que eu estou fazendo não tem como você ter um grupo controle que não faz o exercício e fala assim eu estou sentindo que eu estou fazendo igual no caso de um efeito placebo digamos assim então a gente já tem essa dificuldade e a limitação do exercício você ia comentar algo? eu ia só fazer um parênteses ninguém tentou fazer isso ainda com realidade virtual não? tipo botar a bolinha ali o cara se imaginar fazendo exercícios sacou no meio de uma atividade porque querendo ou não a gente já imaginar que está dentro de uma corrida já causa aquela emoção já tem um disparo de muitas coisas de vários hormônios ali dentro e comparativamente você pensar e você executar o quanto que é a diferença no seu corpo de verdade? Você sabe que tem estudo da pessoa pensando que ela está contraindo o músculo e teve efeito de hipertrofia? olha aí mesmo só pensando claro que não foi um efeito sim de puxar a cara e aí eu queria e aí eu queria comentar que antes o que eles faziam? eles colocavam as pessoas treinando por exemplo caminhada e o grupo controle fazia alongamento só que aí depois eles viram que o alongamento tem um efeito grande inclusive de induzir hipertrofia recentemente saiu uma revisão sobre isso e tem até uma técnica que é você alongar entre as séries você aumentar esse tempo sobre tensão porque quando a gente alonga a gente também está tensionando esse músculo e isso é uma forma que a gente tem de ativar todas as vias lá que vão produzir essas mudanças essas adaptações boas e aí a gente tem estudo por exemplo que o alongamento melhora a pressão arterial a pessoa faz uma série de alongamentos por tantas semanas treinamento de flexibilidade e aí a pressão dela diminui fazendo alongamento então não é um exercício controle porque ele tem um efeito mas isso pode estar ligado também a um relaxamento mental muito mais do que a ação do corpo porque eu acho que esse é o grande dificuldade é você separar sobre a ação que acontece na sua cabeça de você relaxar de você respirar de você desestressar baixar um tanto a ansiedade por que querendo não você vai fazer um alongamento uma aula de yoga que você para e tem que ficar lá parado na posição não sei quanto tempo isso para quem é ansioso é um terror não, eu tenho que fazer alguma coisa então você já parar isso dá uma acalmada mental e também tem essa ação muscular como os marcadores que você acabou de dizer sobre a tensão muscular e isso que eu acho que é o grande dificuldade das pessoas acabarem colocando isso a prática no seu dia a dia a mobilidade em si eu preciso ter uma grande mobilidade eu preciso que meu braço vá lá atrás eu preciso que meu calcanhar encoste meu bumbum dentro da ação do dia a dia de independência de movimento tem algo que mostra isso por que querendo ou não na prática eu sei que se você não consegue ter uma abertura digamos assim abrir a sua perna ter uma flexão de quadril fica mais difícil de você subir um degrau mais alto do que um degrau baixo então isso também vai te limitando por fatores de você não conseguir pular uma poça atravessar uma rua muitas vezes você tem esse movimento limitado no seu quadril dificulta e a gente tem estudos sobre isso? tem a gente tem estudos mostrando assim que essa questão da mobilidade da flexibilidade é um componente da nossa saúde então a gente tem uns níveis de flexibilidade que são considerados normais tem os níveis que você falou assim eu preciso levar o braço talvez para um atleta um nível de mobilidade de flexibilidade maior vai ser necessário para a performance do desempenho esportivo dele a pessoa normal não precisa de tanto assim mas é importante porque como você falou no dia a dia a gente tende a ficar muito sentado a gente está aqui sentado o que acontece quando a gente fica o dia inteiro sentado a gente está encurtando toda a nossa cadeia posterior a gente está com o joelho flexionado a gente está aqui com o quadril flexionado então muitas pessoas são muito encurtadas na cadeia posterior e isso vai prejudicar também a nossa saúde até a execução de tarefas simples como você comentou aí de submetada então o treino de flexibilidade de mobilidade ele é um componente importante para a nossa saúde muitas pessoas eu acho que ainda a gente está igual a gente falou que tinha muito mais evidência do treino aeróbico do que o de força e a gente tem mais evidência do treino de força do que o treino de flexibilidade de mobilidade mas com o tempo a gente vai ver ainda mais evidências mostrando aí a importância desse tipo de treinamento para a nossa saúde não, legal e é bom você trazer isso para a gente porque existe também uma grande discussão sobre os treinadores práticos e os treinadores científicos digamos assim é educação física baseada em ciência aí parece que todo professor tem que ter um PHD em alguma coisa para que ele seja baseado em ciência aquele que é só um professor de educação física que treina uma pessoa a mais de uma pessoa não um grupo de pessoas a mais de 50 anos não pode ser levado a sério o que ele faz porque isso é charlatanismo isso não funciona isso não foi não é que não funciona porque o cara na prática está vendo que funciona ele pode não saber porque funciona mas ele está fazendo que funciona mas a ciência não mostra isso e tem muito essa confusão no diálogo da internet do mundo afora que a gente tem o que você vê dentro da sua prática o que você vê dentro da ciência como que uma pessoa leiga pode relevar levar a ciência porque muitas vezes as pessoas me ficam descrentes da ciência achando que a ciência não responde as perguntas porque realmente a ciência não responde todas as perguntas você bem mostrou que tem muita coisa que tem que ser perguntada e tem que continuar se perguntando me fale sobre essa situação sobre o seu ponto de vista olha eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para mudança porque eu mesmo ano passado eu fiz 20 anos de formada tinha coisas que eu aprendi na faculdade que hoje não são mais utilizadas digamos assim porque a ciência mostrou que aquilo ali e por que a gente precisa estar sempre atualizado e baseado em ciência e apesar disso a ciência também não é a verdade absoluta sempre porque muitas coisas que a gente acreditava ano passado também vão mudando porque a tecnologia avança os métodos científicos avançam e a gente vai através às vezes até da experiência prática do treinador de observar olha eu tenho observado isso aí vai lá e sai um estudo porque outras pessoas observaram e foram lá testar será que isso acontece mesmo então eu acho que é muito importante a gente estar sempre duvidando das coisas por mais que saia um estudo a evidência científica ela é construída ao longo do tempo não é um único estudo que vai mudar tudo então a gente precisa juntar todos esses conhecimentos eu não acho hoje inclusive com essa pandemia a gente viu que PHB e fazer doutorado fazer medicina hoje não define conhecimento inclusive então eu acho importante questionar então pro próprio aluno mesmo se o treinador falou isso aqui é melhor pra você mas por que? você pode me explicar e não só na área na área de saúde em geral né Andrei a gente vai no médico o médico fala ah tá mas você vai tomar isso aqui tá mas o que vai ter? por que eu vou tomar? sabe a gente precisa questionar perguntar mais porque isso vai construindo esse conhecimento nosso eu acho quando a gente é criança a gente perde isso quando a gente é criança a gente pergunta por que? por que? porque chega em algum momento da vida você não pode mais perguntar não pode perguntar você tem que aceitar tem que aceitar e pronto porque tem alguém de autoridade que falou pra você que é isso que você tem que fazer você nem questiona essa pessoa por que? uma das coisas por exemplo que é normal e comum é você ir com a queixa pro médico e o médico simplesmente ele prescreve um remédio ninguém pergunta quais foram as percepções dele que levaram ele a esse diagnóstico o que que eu tenho que levou a você a acreditar isso ah é um olho vermelho aqui é uma uma vermelhidão aguda é uma dor demorada nesse ponto até mesmo para as pessoas aprenderem sobre o próprio corpo e não ficar entregando a responsabilidade sobre o seu corpo a outra pessoa é comum chegarem pra mim e perguntarem eu tô com dor no joelho o que que eu faço peraí mas que dor no joelho é essa como é que veio surgiu isso você tá sentindo o que e aonde e assim é interessante como eu gosto de trabalhar é explicar pra pessoa porque o que que pode ser que talvez esteja levando aquela dor no joelho e ela quando ela começar a sentir essa dor no joelho ela corrigir aquilo ali ajustar e tudo mais se aquilo tem uma recorrência depois que ela fez aquilo ou não fez né do que simplesmente toma dor no joelho pô ortopedista vai no ortopedista o ortopedista vai saber o que que você quer aí chega no ortopedista o ortopedista vai falar para de correr tá com dor no joelho para de correr e o ortopedista nem pergunta você corre como meu filho qual é a maneira que você corre que pode estar sobrecarregando o seu joelho qual é a sua frequência de corrida você corre há quantos anos e tudo mais então muitas vezes faltam perguntas de todos os lados as pessoas são cada vez mais simplistas pegam o nome e já resolve e a gente acaba não resolvendo problema algum só perpetuando os problemas dando sempre digamos a faca e o queijo aí nossa independência para os outros a gente perde esse potencial que é o grande aprendizado que o meu mestre Tadeu trouxe para mim na minha vida na educação física lá atrás que independência vale mais que dinheiro em calçada alta bom Deise muito obrigado por toda essa explanação explicação você gostaria de acrescentar algo mais sobre nosso tema de hoje sobre como que essa adoção dessas atividades atividade física no nosso dia a dia pelo menos uma vez por semana se der o impacto disso na nossa longevidade assim por falar em longevidade me faltou uma questão sobre a intensidade do exercício que a gente deu uma pincelada lá para as pessoas mais velhas a gente pincelou sobre as gestantes sobre trabalhar de forma mais intensa mas a intensidade da prevenção cardíaca para as pessoas mais velhas como que isso trabalha eu sei que tem estudos falando sobre o aumento do VO2 está correlacionado ao menor número de demência houveram mais estudos para que a gente incentive os idosos a se exercitar de forma mais intensa do que ficar simplesmente na caminhada e para assim a gente aumentar essa longevidade a gente tem muitos estudos com potência em idosos que é a potência que seria treinamentos de velocidade de altas cargas também e a corrida é um exercício que é um exercício de impacto sim o exercício inclusive quando a gente envelhece a gente vai perdendo não só massa muscular mas nossa massa óssea também e um dos estímulos muito importantes para tentar manter essa massa óssea e desacelerar essa redução de massa óssea é justamente esse impacto a corrida é um exercício de impacto que vai trazer essa melhora também da massa óssea então a gente tem estudo sim mostrando que idosos se beneficiam muito de treinamentos mais intensos é claro que a gente precisa avaliar caso a caso então ah porque um idoso x está fazendo um outro idoso vai fazer também não principalmente a pessoa idosa mas é importante ela ter um acompanhamento médico uma liberação médica se ela faz uso de algum medicamento que pode afetar essa frequência cardíaca a gente tem medicamentos que são beta-blocadores que vão impedir essa frequência cardíaca de subir então às vezes o profissional está lá fazendo um exercício com aquele idoso e fala não a frequência não está subindo então eu vou dar uma intensidade maior mas na verdade não vai subir por quê? porque ele está com um medicamento que vai impedir esse aumento de frequência então é importante inclusive Andrei para pessoas que têm pressão alta os exercícios intensos também eles são exercícios que geram uma redução da pressão logo após fazer o exercício é como se você estivesse tomando um remédio então você faz uma corrida meia hora uma hora depois você mede a pressão e compara com o valor antes da corrida a gente tem o que a gente chama de hipotensão pós exercício hipotensão fica parecendo que a pessoa vai desmaiar não vai chegar no normal então se a pessoa estava com a pressão 14 a pressão foi para 12 que é o que? o nível considerado ótimo de pressão arterial sistólica por exemplo e a gente tem cada vez mais evidências de que o exercício mais intenso também para os idosos ele é mais efetivo do que os exercícios mais leves igual você falou Andrei ele está fazendo uma intensidade tão baixa que não vai promover uma melhora e aí tem toda uma progressão de carga você não vai começar já direto correndo por exemplo pode começar caminhando fazendo treinamento intervalado até chegar na corrida perfeito e por isso e fechando com chave de ouro a gente fala da prescrição do exercício que se torna tão fundamental que é para entender quem é esse idoso que está vindo para treinar que está iniciando essa atividade quem é esse atleta com pressão arterial mais alta e também cabe ao atleta tanto atleta idoso quanto atleta com pressão mais alta entender também o que faz a pressão subir porque se o atleta vai com pressão alta eu vou melhorar aqui minha pressão vai dar uma baixada depois da atividade mas ele escolhe correndo sem se hidratar direito no sol de meio dia ele já tem a pressão alta durante a atividade a pressão vai subir você já tem pressão alta você já tem alguns problemas então você está correndo um sério risco sua saúde está em risco fazendo isso então a prescrição se torna fundamental para a gente dosar isso certinho para que você tenha longevidade e saúde com a atividade física Deise, muito obrigado por favor suas considerações finais eu que agradeço para mim é um prazer participar de qualquer projeto do Corrida Perfeita eu estou treinando com o André novamente inclusive eu queria deixar um recado para as pessoas que não estão treinando ou que estão interromperam o treinamento por qualquer motivo isso é muito comum inclusive tem um estudo sobre isso mostrando que tem várias fases da nossa vida que a gente pode interromper que é quando a gente tem um filho quando a gente casa quando a gente separa quando a gente aposenta então se você está em algum momento da sua vida que você não está fazendo atividade física mas que você está aqui assistindo ao nosso papo ou ouvindo e você pensa em voltar pensa que pouco é melhor que nada se você começar uma vez por semana depois você vai passando para duas vezes você vai começar a ter o efeito ali do exercício você mesmo vai querer mais tão fácil possível pense em retornar mas não se cobre sabe não se cobre de fazer ah eu preciso fazer quatro vezes porque se eu fizer só duas não adianta nada não eu acho que é importante a gente organizar nosso tempo e vão ter fases na nossa vida que infelizmente a gente vai fazer menos atividade talvez a gente vai até parar e isso é normal o importante é a gente sempre saber da importância do exercício e sempre estar querendo voltar né Ian perfeito perfeito a mente responde ao corpo o corpo em movimento tem uma mente melhor bom galera muito obrigado a todo mundo que nos escutou esteve aqui conosco esse foi o nosso primeiro episódio do Corrida 360 performance e saúde nutrição e longevidade vamos que vamos galera um grande abraço hoje e sempre lado a lado uma corrida perfeita valeu tchau tchau muita informação massa né então já fica de olho no próximo porque também tá imperdível na próxima quinta-feira eu encontro com o nutricionista Paulo Mendes em um bate-papo sobre nutrição para performance de corredores amadores a série Corrida Perfeita 360 é um oferecimento do Clube Corrida Perfeita e pra saber mais é só procurar por Corrida Perfeita na loja de aplicativos do seu celular e baixar gratuitamente bons treinos e mais e e E aí